É com muito prazer que estou hoje aqui a desejar a todos um Feliz Natal 2020. Pode parecer difícil, quase impossível, mas eu acredito que este pode ser um verdadeiro Natal. Um Natal em que as pessoas, particularmente aquelas de quem mais gostamos, os nossos familiares e os nossos amigos, vão estar realmente em primeiro lugar, e não nós e os nossos pequenos prazeres. Um Natal em que os agregados familiares e os elementos das várias famílias poderão estar talvez um pouco mais afastados, mas também muito mais próximos no amor e no afeto que sentem uns pelos outros. Um Natal em que a magia e a espiritualidade próprias desta época natalícia nos ajudarão a fazer aquilo que temos mesmo que fazer. Um Natal que vai construir memórias que vão ficar para sempre, porque vamos perceber que realmente somos capazes de fazer coisas difíceis. As memórias ficarão para sempre. Nós estamos a viver neste momento uma situação difícil, complicada, de saúde, que é global e que nos afeta a todos, mas que vai ter um fim. As nossas memórias vão ficar para sempre, e as deste Natal, muito em particular. E é por isso que eu acredito que este vai ser um verdadeiro Natal, o Natal 2020. Quero agradecer a todos tudo o que têm feito nesta luta comum, que não é só de profissionais de saúde, é de todos. Um sincero obrigado e, mais uma vez, desejo um excepcional Natal 2020.